TITZ Serginho, o TITZ Moral TITZ Moral Tratovel, concessionária New Roller, em Araranguá Santa Catarina e Caxias Rio Grande do Sul TITZ Moral TITZ Moral TITZ Moral Escarpa, Tratores Maíndra, em Turvo Santa Catarina TITZ Moral Escarpa, Tratores Maíndra, em Turvo Santa Catarina Tratovel, concessionária New Roller, em Araranguá Santa Catarina e Caxias Rio Grande do Sul TITZ Moral